Está a começar a nossa aventura pela Grécia, não foi exatamente como nós planejámos, nós viemos de Itália e viríamos diretamente de Itália para aqui, para a Grécia. Para Pátras de Ferri, como tínhamos pensado. Mas quando chegámos lá, nós decidimos comprar os bilhetes lá, no próprio Porto. Porque até agora, todas as situações que nós temos pesquisado, os valores de ferri, é sempre mais barato no próprio Porto do que online. Por isso, decidimos arriscar mais uma vez, só que esta vez é para o Porto. Correu mal. E então tivemos que comprar um bilhete para a Albânia. Fomos para a Albânia, para Durnes, não sei se é assim que se diz. Durres. Durres, Durnes, não sei. Não interessa. E viemos e conduzimos até cá em baixo. Foram quase 600 quilómetros, por isso estamos todos rotos. Desde as 8 da manhã e agora são 9 da noite. São 9 da noite e estamos à espera do ferry. Estamos todos rotos, vamos entrar no ferry, porque a próxima ou a primeira grande paragem na Grécia tem que ser feita de ferry novamente. É uma ilha. Ou seja, vão ver o que é. Até já. Até já. Obrigado. 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 countries para a Grécia e já passamos de ferry para Zakindos, como mostramos há um bocadinho. Como vos mostramos há um bocadinho. Estava bem quando vir pastel de publicação onde é que tem que param-te de estar agora. Estas ferramentas de animais. Pois é. Aqui estamos nós. Estamos numa ilha gréia. Zakindos. Vejam só aquelaahahaha maravilhosa! Vamos ver também. Acham que vai valer a pena? Não é...? Primeira impressão ou não? É, orgulho, se ele chegar um barriginho lá em baixo... Tãozada ali na tarde. Mais se deve estar em casa. Olha o que é lá. Olha o que é lá ali. Olha o que é lá ali. O caminho que temos de fazer para aquela praia paradisíaca é todo assim, no meio de pedras e terra, mas não vale a pena, mas vale a pena, e foi esta a primeira praia que visitamos Estava-nos a pensar, dormir lá em baixo, mas vem a Carolina a subir a do jeito que não a precisa Estava-nos a pensar, dormir lá em baixo, mas não vale a pena, mas não vale a pena, mas não vale a pena Estamos a seguir um restaurante para a rota Hoje vamos passar um dia diferente Sim, convidá-nos para almoçar e passá-nos o dia numa praia privativa aqui na Ilha Esaquires Recebemos o convite para ir lá passar o dia e almoçar na praia e dar uns mergulhos outra vez naquela água E nós, olha, não podemos recusar Por isso, fiquem com as próximas imagens, até já! Estamos a caminhar para um dos sítios mais populares aqui de Ilha Esaquires É quase a imagem de marca aqui da Ilha E se calhar dá graça também Vamos lá ver se esta caminhada assim é difícil Se vale a pena Se calhar assim Aquele navio ali encalhado é o que dá o nome esta praia que só se chega lá de barco Aquele navio encalhado é o que dá o nome esta praia que só se chega lá de barco E a vista temos que fazer este caminho todo que estas pessoas estão a fazer também sim Depois de a ver-nos por cima Vamos visitar o navio encalhado O navio está na praia Na Patio Beach E vamos, da única forma que é possível chegar lá que é de barco Não há outra forma de chegar à praia Alugamos um barquinho e aqui vamos nós Ah sim, de paraquedas De paraquedas Não há gente a fazer salto de paraquedas aqui Para ir visitar a praia Mas nós estamos assim, estamos a ventura aí Não, não há nada Não há nada Não há nada Malta, já estamos aqui na praia Aqui está o ar naufragado Vejam só a cor desta árvore Isto é uma coisa de outro mundo Mas é incrível Olha a nasa lá em cima Está aqui a chegar o nosso navio Está na hora Vamos ter que ir embora Vamos ter que avalar É uma praia muito turística Mas que vale imensa a pena cá Nunca vimos água tão manzou na nossa vida E para estar aqui na praia precisamos dar dó Porque senão dói mesmo os olhos É impossível A única coisa de mal São estes barcos enormes que vêm por aí E deixam a praia cheia de gente Ora, nos vamos Até já Tchau Mais uma praia, mais um paraíso Desta vez é Porto Limeonesque Cali qual Temos aqui uma prainha privativa só para nós Mas o incrível desta praia é a cor desta água Vamos ver mais de perto Vamos lá Mais um dia de voltar aqui na ilha Ainda não saímos Ainda não saímos Ainda não saímos Hoje temos um dia diferente Será que consegui vir aqui para fazer? Está calor Não está sentando calor Estamos todos transpirados e tal Mas não é calor É um volante na mesma Mas não é da Pingu É de um... Barquinho Vamos andar de barco hoje Vamos visitar umas ilhas Malta, a Ilha das Tartarugas é uma das atrações aqui dos A Quintos Não só pela forma de uma tartaruga Mas porque é um viveiro de tartarugas Elas vão lá desovar muitas vezes E viemos assim conhecer a ilha Alugámos um barquinho Ficou-nos por 55 euros 2 horas penso eu E pronto Tem uma coisa de muito bom É que aqui não é preciso carta E podemos alugar o nosso barquinho particular Exatamente Andámos ao nosso peito Parámos onde queremos Podemos ancorar o barco Dar uns mergulhos Tudo como quisermos E aí E aí E aí E aí Malta, nós achamos que esta é a melhor maneira de conhecer a ilha As outras com certeza são mais baratas Mas são naqueles barcos cheios de gente Ou de taxi Que temos de estar lá uma hora na ilha E estamos singidos às regras deles Aqui temos liberdade para mergulhar assim Nestas águas Curtir o nosso barquinho Desfrutar à vontade E não é assim tão caro É só uma vez Vai Há oportunidades que se tem uma vez na vida E nós viemos a uma ilha grega E queremos desfrutar de tudo Obviamente que isto só acontece uma vez Mas Se vivermos uma vez e se for bom Uma vez é suficiente Nesta praia As pessoas só podem estar mesmo juntinho à água Porque depois tem uma vovação Onde as pessoas não podem passar Porque é onde as tartarugas vão fazer a desova E é então Tem mesmo seguranças e vovação E as pessoas não podem passar para trás Espera Espera Acabou Foi bom enquanto durou? É muito bom O meu marido a trabalhar e eu aqui a apanhar bem o sol Pedimos-nos assim das águas com muita tristeza Porque é realmente o paraíso Estamos a entrar para o bar Vamos voltar para o bar O paraíso existe Chama-se Zaki Foi a primeira ilha grega que conhecemos Mas realmente vale imenso a pena Se vocês acompanharam os nossos posts e as nossas histórias Sabem de que estamos a falar Tchau Nos iam embora sem subscrever Sem gostarem do vídeo Sem deixarem aí o vosso comentário Não iam embora não Eu sabia Já estamos dentro do ferry A caminho da Grécia Onde vamos fazer mais uns vídeos giros com vocês Tchau 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 Tchau